Música Bom, tô aqui na Ceiva Flora, lembra, a gente tá toda semana na Ceiva Flora dando as dicas pra vocês, que é um novo conceito em farmácia, né Vitinho, gente, não cansa de falar. Lembrando que a Ceiva Flora tem, além dos dois endereços, além de estar na tenda, na televisão, além de ter Facebook, tem agora o aplicativo, vamos lembrar o pessoal do aplicativo que é super bacana. Isso mesmo, Cida, o aplicativo tanto no, pra o Android ou iOS, só entrar no App Store ou no Google Play, baixar, o aplicativo fácil, rápido, conecta direto com a gente, muito legal, tá tendo um retorno bem interessante, faz comunicação, manda receita instantânea, a gente já manda orçamento, ó, fácil, prático e fica conectado, a gente fica conectado numa sintonia muito mais rápida. Ah, bacana, gostei, o Vitinho é ótimo pra dar dicas, eu ótimo, bom, principalmente suplemento, né, mas hoje nós vamos falar de uma linha que só tinha em salão e agora tem aqui na Ceiva Flora, exclusividade. Isso, Cida, a gente sempre vai fazendo uma enquete com os clientes e sempre fica perguntando qual que é o desejo, o produto, alguma coisa que a pessoa procura, tem facilidade, gostaria de adquirir. Tem uma nova linha de cabelo que você só encontrava em salão de cabreireiro, agora você encontra aqui, foi um pedido até do pessoal, né, Érica, quem vai falar é a Érica, quem entende melhor do que eu, dessa linha toda. Então, é uma novidade, a linha da Inoar, agora que ela começou a sair também nas redes sociais, tá passando no programa do Gugu, do Faustão e era só linha de salão. É uma linha, assim, profissional, então vai ter pra cabelos a pós-progressiva, cabelos ondulados, e assim, o mais interessante que tem a linha, assim, de salão, que é aquele maior quantidade. Quer dizer que cabreireiro pode comprar aqui também? Pode comprar também, então tá começando a chegar a linha toda, tem o óleo de argã, que é o mais famoso da linha da Inoar. Eu já vou levar um. Olha, inclusive, se você levar esse kit, olha aqui, tem shampoo de hidratação, argã 1 litro, e bálsamo, condicionador argã 1 litro e dois óleos de argã. Isso, aí os dois olhinhos são uma cortesia do kit, né? Então, assim, é uma linha que todo mundo vai gostar, deixa o cabelo bonito, dá brilho, e é uma linha profissional. Então, a Seiva Flora tá trabalhando com essa linha nas duas lojas. Vocês fazem pesquisa, né? Isso, e é uma linha que tá de hidratação, de quem faz alisamento e de quem tem cabelos ondulados também. Então, aqui na Seiva Flora, tanto do centro ou perto do PPA, vai ter essa linha completa. Ah, o óleo de argã, já vou levar, olha aqui, gente. Então, tem a embalagem maior pra cabeleireiro, pra quem quiser já comprar, e a menor, vários, olha, esse aqui é pra cabelo loiro, você já vê que é o, né, o... Amarelador, né, pra tirar o amarelo do dia a dia, né, de quem faz as peças. Tem creme, reparador, pra todos os tipos de cabelo, muito bacana. E o custo-benefício bom? É um preço bom, é uma linha, assim, que é bem mais em conta, mais ou menos, um kit deve estar em torno de 30 a 40 reais. Então, é um preço ótimo, é bem acessível. Bom, agora eu volto pro Vitim, que ele vai contar uma super mega novidade. Isso, Cida. A Seiva Flora, em parceria com os melhores distribuidores e fabricantes de matéria-prima do Brasil, né, os maiores importadores que tem no nosso segmento de manipulação, desenvolveu um super kit pra celulite. Então, vai fazer uma cápsula, um creme pro dia, um creme pra noite. A Seiva Flora, com exclusividade, vai trazer esse produto. Já está chegando e nós vamos lançar o comercial agora no seu programa e isso vai bombar. Sim, coloca o vídeo aí, editor. A Seiva Flora, com exclusividade, vai trazer esse produto. Mococa, saudade de vocês, um grande abraço. Obrigado pela Sida estar aqui junto comigo. Estou com saudade da tenda da Síria, estou com saudade de Mococa. Um abraço a todos vocês.